O acidente de trabalho foi no bairro Cristo Rei, perto das 8 horas da noite desta segunda-feira. De acordo com informações no local, o mestre de obras, Ivoneida Silva, subiu até o terceiro andar desta construção e caiu no fosso do elevador, a uma altura de aproximadamente 7 metros. Os bombeiros foram chamados por colegas dele. O mestre de obras tinha voltado agora por volta das 19h30, 20h, para verificar como estava a obra e acabou se desequilibrando e caindo num fosso de luz. As equipes do corpo de bombeiro do SAMU estão nesse momento fazendo o atendimento desse senhor para verificar a real situação dele. Apesar dos esforços dos socorristas, Ivonei não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser encaminhado ao hospital. Após o trabalho da perícia, o corpo do morador de Verê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.